A gente vai contar coisas exclusivas pra você de casa sobre a grande conquista. Rodrigo e Raquel Shirazade falam das novidades do reality e mostram as três casas onde vão ficar os 100 participantes. Toda pra começar essa brincadeira maravilhosa. E nesse clima de competição, você vai conhecer a Ana Cláudia. Ela vai participar de desafios sensacionais. Com a ajuda de Israel e Rodolfo. E próxima segunda, nove da noite. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Estreia a décima temporada da série Reis à Decadência.